Teve uma desidratação no rim, por falta de água, ele não tomava água e ele não estava se alimentando. Desde dezembro ele parou de se alimentar, almoço e janta, parou. Desenvolveu nele uma diarreia muito forte e começou, diarreia, diarreia, diarreia. E não come, e tomando cervejinha, desidratando. Quando ele percebeu, o rim dele estava parando. Mas graças a Deus, graças a Deus, conseguiu reverter sem precisar fazer hemodiálise, que aí ele ia sofrer. Imagina que a cidade fazer hemodiálise foi por um trisque. Mas hoje, hoje ele bebe água, em hora em hora, né vô? Em hora em hora, bebe uma aguinha, toma todos os medicamentos certinho. E almoço e janta, como é que tá? O almoço e a janta, como é que tá? Tá comendo? É... Sabe o que ele tem que fazer, que é legal? Bebe uma garrafa, enche de água. Um litro, um litro. Aí você sabe o tanto que você tá bebendo d'água, porque se você bebe de copinho, você não sabe o tanto que tá indo. Entendi. Então você tem quantificado ali, um litro, sabe? Um litro. O jovem bebeu, todo aqui no litro, você já sabe, foi um litro que ele bebeu. Pra idade dele, doutor, um litro é bom? Acho que um litro, um litro e meio, você não sabe. É, um litro, um litro e meio? Não vai, vai ser fácil ele beber não. Não vai. É muito copinho, copinho. Dentro da água bebe. A água bebe. Mas se ele beber um litro e meio, ele tá bom. Ó, o doutor tá passando aqui que, no mínimo, o senhor tem que começar a beber um litro e meio de água. Então, o que que vai ser feito? Vai encher uma garrafinha, encheu a garrafinha, você vai beber da garrafinha e não vai ficar completando ela, completando. Você vai esperar ela ir terminando pra você saber quanto que você tá bebendo de água por dia. Entendeu? É um litro e meio por dia. E agora me conta. A dor de barriga, como é que tá? Tenho dor de barriga. Não, o cocô. O cocô tá mole ainda? Não, se o cocô, o cocô já tá melhorando. Melhorou o cocô? E ele tá tomando o quê? Tomou um probiótico? Tomou já três tipos de probiótico. Tomou um anita, que é um pra matar verme. Depois tomou os probióticos. Ele tomou. Ele tomou. Ele tomou. Tomou. Heterogermina, tomou. Tomou os... Cloratil. Cloratil. Protopil. Probil. Heterogermina, Proabil, que é o melhor. Que passaram, é o melhor. E depois teve mais um outro lá que ele tomou também.